Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal, vídeo de renda extra. Hoje eu quero falar e mostrar pra você um site, pra você que quer, não quer ganhar dinheiro na verdade, sem fazer nada. Esse site aqui foi feito pra quem quer ganhar sem fazer nada mesmo, tá? Vou mostrar e você já vai entender até no finalzinho do vídeo, porque é simples ter uma renda extra, tá? Já tô falando, renda extra, então não é aquela renda que você vai ficar milionário da noite pro dia, tá? É uma renda que vai te ajudar, com certeza. E eu vou mostrar no site que é uma renda bem legal também, até porque é muito simples, não precisa ficar vendo vídeo, você não precisa fazer tarefas, ou seja, não precisa fazer nada. Cara, é um espetáculo. Olha aí, roda a vinheta que eu já vou falar mais sobre esse site. Muito bem pessoal, chegou aqui, Rony Gay. Este é o site que você tá louco pra visitar e conhecer. Mas claro, fica aí no vídeo, até o finalzinho, que eu vou deixar uma dica bem legal lá no final do vídeo. É muito importante, tá? Olha só, então eu vou mostrar pra você agora aqui nesse site, como que você cria essa conta, como que ele funciona e tudo mais. Vamos lá. Tá aqui pessoal, tá aqui é este, aqui é o site. O tão famoso, o site da Abelinha, tá? Rony Gay, tá? Esse é um site que paga pra você não fazer nada. E você vai entender o porquê que ele funciona dessa forma, tá? Você abrindo esse site aqui, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? E no finalzinho do vídeo eu vou deixar a dica importante desse link que eu vou falar sobre. E olha só, você vai acessar esse site aqui pessoal, você vai descer aqui um pouquinho embaixo. Tá em inglês? Você clica aqui, se você usa o Chrome ou qualquer um, ou o Edge. Esses navegadores tem essa opção aqui de traduzir para o português. Clica com o botão direito, traduzir para o português. E olha aí, vamos lá, vamos entender. Então olha aqui ó, você vai clicar aqui então já ó, para aprimar os primeiros biscoitos aqui, aceita aqui os coquins, tá? Então olha só, ele já vai aqui pedir para você aqui ó, como o Honey Gay você pode ganhar dinheiro simplesmente compartilhando sua internet. Comece agora mesmo. Então o que eles fazem pessoal? Eles ficam sabendo, sabendo, na verdade sim, tudo que você gasta de internet, os dados que você utiliza, quantos mega vai por dia. Ou seja, eles ficam fazendo como se fosse um monitoramento aí, tá? Mas não tem acesso a nenhuma senha, não tem acesso a nada, tá? Então não te preocupe nesse quesito e não te preocupe em questões de segurança. Até porque o site eu vou deixar e você pode estar lendo tudo antes de fazer o cadastro, tá? Então é bem simples, não tem problema. Até porque muitos sites hoje em dia pessoal monitoram com os coquins, quando você acessa eles já tem acesso aos seus dados, os horários que você acessa, os produtos que você tem interesse e tudo mais. Então aqui pelo menos você está ganhando um dinheiro, tá? Então olha só, ó, ganhe sem comprometer segurança, você pode ler aqui ó, garante seu tráfego na internet e seja usado apenas para parceiros confiáveis, tá? Então assim, não tem problema, é bem tranquilo. Até porque se você procurar na internet sobre o Rony Gay, você vai ver muitos vídeos falando muito bem, bem legal sobre essa plataforma, tá? Então olha aqui ó, estimativa dos seus ganhos, ó, 55 dólar, né? Você precisa que já diz, como diz aqui ó, 3 é recomendável, 3 dispositivos conectados. Então você pode conectar teu celular, teu computador, mais um outro celular que você pode ver aí conectar o da tua mãe, teu namorado, namorada, parente, amigo. Um outro aparelho, é o ideal, 3 dispositivos que eles aqui recomendam para que você tenha aí essa meta aqui de atingir 55 dólares, mas eu ouvi falar que consegue você atingir até mais. Vamos testar juntos esse site aqui, tá? Então olha aqui ó, quando você abre pessoal, aqui você vai estar lendo ó, fatores que influenciam no quanto você ganha. Então é bem interessante ler aqui o número de IP, quanto mais IPs, ó, seus dispositivos estiverem conectados, mais você poderá ganhar. Olha aqui, essa é uma informação bem interessante, ó, ping, velocidade de rede, ó, para atingir um ponto ideal, aponte para velocidade de 50, né? E 50 para mais detalhes, sinta-se à vontade para consultar, tal, tem até o suporte aí, tá? Mas essa informação aqui é bem bacana, o número de IPs, então, ou seja, eles colocam aqui, que você tem que colocar no mínimo 5, mas se você quiser colocar mais, pode ganhar mais, tá? E 55 dólares, pessoal, 250, é, 200 não, é, 279 com 14, esse valor de 55 dólares é o que você pode ganhar aí, tá? Então assim, é um valor que pode sim te ajudar, tá? É um valor bem legal para você estar fazendo aqui o teu cadastro e deixar a máquina ligada aí e deixar que o Rony Gay trabalhe aí, tá? Bom, vamos lá pessoal, quando você abre a página aqui, em primeiro lugar já aparece um pop-up aqui, que eu vou comentar sobre ele, aproveita, tá? Então, olha só, vamos clicar aqui, ó, em entrar ou fazer o cadastro aqui, ó, tá? Você pode acessar o cadastro clicando aqui em entrar, ok? Abre a parte aqui, pessoal, essa partezinha aqui vai abrir aqui, bem interessante, você pode colocar, criar uma conta com seu e-mail e senha, né? E você também pode aqui, ó, se inscrever, né? Claro, ou fazer a sua conta já pegando seus dados com o Facebook ou com o Google, tá? Pra mim fazer, lembrando, informação importante, pra você receber os pagamentos depois, é tudo via PayPal, tá? Então tenha já uma conta no PayPal, se você não tem, já baixa o PayPal, crie uma conta bem simplesinho nele lá, faz a contazinha aí, é bem tranquilo, tá? E no caso aqui, ó, a sua conta do Gmail, se você quiser utilizar aqui a conta do Gmail, ela tem que ser a mesma conta do PayPal, tá? Então bora lá, eu vou fazer, eu vou utilizar o meu mesmo aqui. Aqui, pessoal, desse lado aqui, você já tem a visão geral, né? De tudo que aparece aqui, pessoal. Aqui nós temos estatísticas, tá? Nós temos aqui daí o histórico aqui de transações, tá? E as referências. Voltamos aqui, então, em visão geral. E olha só, vamos começar agora a fazer os procedimentos que a gente precisa pra tá começando a ter os ganhos aqui no Rony Gay. Vamos lá. Aqui, como diz, é bem simples. Olha aqui, já tá dizendo aqui embaixo, ó, comece a ganhar em três passos. Primeiro, baixe o aplicativo Rony Gay para seu dispositivo. Segundo, instale e abra o aplicativo. Faça login usando as mesmas credenciais. Então, vamos fazer o passo a passo agora aqui. Vamos baixar primeiro aqui pro aplicativo, ó. Aqui ele já diz, ó, pra você baixar no Windows, tá? Tem aqui, ó, também disponíveis em Android, Macs, iOS e Linux, tá? Então, não tem desculpa pra qual é o seu sistema, ok? Vamos lá, então, pessoal. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos começar a baixar aqui pro meu Windows, tá? E depois, vamos baixar pra Android. Vou mostrar aqui no passo a passo pra vocês. Depois, vou procurar um outro dispositivo pra baixar também, tá? Então, vamos lá. Vamos baixar aqui, bem simples. Podem ver aqui no cantinho, pessoal. Já tá baixando o aplicativo aqui deles, tá? Clica aqui, então, pra abrir. Vamos iniciar, instalar bem fácil. Olha só, podem ver que é bem simples e rápido também. Olha aí, ó. Próximo. Clica aqui em próximo. Olha aqui, ó. Aqui, bem tranquilo. Marca aqui. Clica aqui embaixo. Aqui é a unidade onde você vai instalar ele. Normalmente, é a unidade C. Se você quiser mudar, você clica aqui em procurar e escolhe a unidade que você deseja instalar esse programa. Mas o recomendável sempre é a unidade C, porque você pode depois, quando for formatar a sua máquina, já limpa toda a unidade C, tá ok? Próximo. E instalar. Aqui é um termo de uso pra você aceitar, pessoal. Só pode rolar aqui e aceitar. Pronto. Como funciona? Você pode pular essa descrição, se você assim quiser. Ou se não, claro que você pode estar vendo. Então, aqui, pessoal, você vai clicar aqui, então, pra usar a conta Google, novamente, pra criar uma conta. Muito bem, pessoal. Depois que você fez o cadastramento aqui, tudo mais aqui no site, olha só. Fez o cadastro aqui no site, você vem no seu e-mail pra fazer a confirmação e verificação da sua conta, tá? Basta clicar aqui em verificar. Se tiver inglês, é a mesma coisa. Clica no botão direito e traduzir para português. Pra você saber, pessoal, se deu certo, você clica aqui nesse cantinho aqui, ó. E verifica aqui, ó. Vê se a abelhinha, o Rony Gay, está aqui conectado em segundo plano, tá? Tem que estar aqui conectadozinho aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Baixamos aqui o dispositivo, tá? Agora, nós vamos baixar aqui para o Android. Você vai clicar aqui, clica aqui no Android. Ele vai baixar aqui um arquivo APK, onde você deve mandar para o teu celular para baixar. Então, como é que você pode fazer isso aqui? Ó, baixei aqui. Eu vou abrir meu WhatsApp aqui. Eu vou abrir meu WhatsApp aqui, pessoal. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou enviar o arquivo como documento, tá? Aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Para o meu celular, tá? Vou abrir ele aqui. Vou enviar para o meu celular usando o aplicativo do WhatsApp no computador. Ou você pode usar o WhatsApp Web, tá? Abre o WhatsApp Web e envia ele para você mesmo numa outra conta tua, tá? Aqui eu enviei, acabei de enviar. E agora eu vou mostrar para você no celular como que você vai fazer para instalar ele lá. Vamos lá. Muito bem, pessoal. O celular está aí do lado. Olha aí. Eu vou vir aqui, ó. E olha só. Estou aqui com ele aberto. Vou clicar aqui para baixar, tá? O programinha aqui do Rony Gay. E vou clicar em cima dele para instalar. Ele vai pedir aqui, ó. Esse arquivo é um APK e tal. Você pode abrir normal. Clica em abrir. Ó, uma vez. Eu estou usando no Android, tá? Essa aqui. Instalar. Bem simplesinho, tá? É no Android que eu estou fazendo essa instalação, tá? Ok? Ele funciona também como já foi mostrado aqui para o iOS e os demais. Todos aqui. Ó, aqui. Clica em abrir. Beleza, pessoal. Clica em abrir. Concordo com os termos. Como funciona? Você pode pular essa introdução. Usar dados móveis. Se você estiver desativado, o Rony Gay funcionará somente no Wi-Fi. Então, coloca um não. Que eu não quero acessar dados móveis, tá? Concluir. E aqui, desativa essa opção. Tá? Clica em permitir. Próximo passo, né? Então, olha aqui, pessoal. Reunindo-os todos total igual a tal. Beleza. Ele já está instalado aqui no teu aparelho, tá? Você pode ver aqui a configurações. Tudo mais. Olha aqui, ó. Vou clicar em entrar agora. Entrar com a conta Google. E pronto. Conforme vocês podem ver, ele já entrou, já logou e está lá meu 5 dólar que eu recebi. Tem aqui, ó. Os pagamentos, mais estatísticas. Tudo certo. Bonitinho. Como é para ser. Aqui. Pode editar perfil se você quiser. Mas, então, ele já está conectado aqui no meu aparelho. Lembrando, essa instalação que eu mandei para o meu aparelho, você pode mandar para outros aparelhos. Está lá em mais aparelhos para aumentar até os seus ganhos, ok? Então, está instalado aqui. Podem ver que a abelhinha, cadê ela aqui? Aqui, ó. A abelhinha aqui, ó. Em pausa. Sua rede está sobreutilizada. Tá? Então, está ali a abelhinha, tá? Um clique. Muito bem, pessoal. Então, é essa forma aí que você pode estar utilizando aqui. Olha só. Uma breve aqui, ó. Histórico de transações tem aqui no celular. Também você acompanhar aqui, ó. Aqui pede para você entrar aqui, ó. Tá? Então, você só faz aqui, ó. Loga com o teu Google de novo. E o importante aqui, configurações. Está aqui configurada para compartilhar a internet e ganhar dinheiro com o Wi-Fi ligado, tá? Olha aqui. E usar dados móveis. Se estiver desativado, o Rony Game funcionará somente com o Wi-Fi. Então, está desativado. Então, ele vai funcionar somente no Wi-Fi, tá? Ok? Se você, claro, quiser ativar dados móveis, também ativa. Ok? Está funcionando, então, aqui no celular, tá? Muito bem, pessoal. Funcionando ali no celular. Agora, olha só. Vamos lá. Fazer login aqui, ó. Usando as mesmas credenciais. O login permite que o seu usuário, o seu aplicativo, sincronize com o painel. Seus dados não aparecerem. Atualizar seu navegador fará o truque, tá? Então, aqui. Então, beleza. Eu já baixei aqui o aplicativo, então, que está aqui no cantinho aqui da abelhinha. Pessoal, também já baixei no meu celular, tá? Agora, depois eu vou colocar em outro dispositivo aí. Lembrando, você pode estar abrindo aqui e sincronizando esse site aqui com outros aparelhos, outros dispositivos, tá? Então, quanto mais você aplicar, mais colocar ele, ele mais vai gerar receita para você. E você não precisa fazer nada, como eu falei. Você não precisa, agora, você não precisa fazer tarefa, ver vídeo, ver nada. É só deixar ele aqui trabalhar, pessoal. Aqui, então, pessoal, nós temos a configuração do perfil. Você pode mexer nas configurações do teu perfil, tá? Então, aqui pode estar mudando senha, tudo mais. Pode estar colocando, deletando a tua conta. Se você não quiser mais, achou que não é legal para ti, não serviu, clica aqui em deletar tua conta, tá? Então, bem simples. Uma informação legal também, pessoal, você rolando aqui embaixo, você já vai ver aqui os dispositivos que estão usando e contribuindo para seus ganhos. Aqui, eu já tenho aqui um Android que eu fiz aqui, a conexão com vocês mostrei. Ele está aqui, conectado. Já está mostrando e vai mostrar aqui quais são os ganhos que eu vou ter com ele aí, tá? Ó, adicione mais dispositivos. Baixando o aplicativo, ó, você pode ter até 10 dispositivos ativos por conta. Então, ó, então, bacana. E quanto mais você colocar, mais aumenta os seus ganhos, tá? Então, só para você ficar já sabendo aqui. Pessoal, aqui é uma prévia do que o Rony Gay, como fazer, como que você vai poder, como ele funciona, como instala no dispositivo e no teu computador, tá? Deixa eu mudar a tela aqui. Então, aqui, pessoal, estava mostrando para você aí já o site, como que ele funciona, como que você instala no seu dispositivo, celular e tudo mais. E eu vou agora trazer mais informações bem legais para você sobre a plataforma, como que saca tudo muito mais. Então, te inscreve aqui no canal para você não perder as próximas informações, as próximas dicas e também vou trazer outros vídeos nesse segmento e nesse formato que você pode também estar ganhando uma boa renda extra, tá? Dica bacana é a seguinte, que eu falei que lá no final, aqui no final eu ia falar. Link, pessoal, valendo 5 dólares, tá? 5 dólares aí que são hoje em torno de aproximadamente, chegando quase a 25 reais, tá? Que você vai ganhar ali no link, clicando e fazendo o teu cadastro. O carro vai estar ali na descrição do vídeo. Clica lá, já faz o teu cadastro, você já entra na conta igualzinho a minha aí, ganhando 5 dólares. Então, busca depois mais 15 e você já juta 20 dólares e saca, beleza? Então, é isso aí, é dessa forma que você vai começar a ganhar suas rendas aí, tá? Começa assim, faz um teste, não te custa nada você testar aí, tá, pessoal? Tem muito site que a gente acessa, utiliza, muito aplicativo que você tem aí no celular e que não tem renda em nenhum centavo. Coloque-se daí, faz um teste de um mês. Se você não gostar, mostrei também como você vai lá e deleta tua conta, tá tudo certo, tranquilo, tá? E se caso você gostar, deixa a rolar e vai faturando, beleza? Gente, grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.